oi pessoal olá o papel do vídeo de novo oi pessoal eu vou transformar hoje a gente tem uma convidada em especial quem que é? ela, a Belinha oi pessoal, tudo bem? com vocês? como vocês estão? então ela vai ser a nossa nova amiguinha que vai aparecer no vídeo vai aparecer no outro vídeo agora a gente vai fazer aquele jogo dos animais não vai ser dos animais vai ser dos piores fala mais alto entendeu? vai ser dos piores a gente vai fazer dos piores animais pessoal o animal pior começa com a letra A A é o animal que você acha mais ruim você tem medo começa com A é é é abelha não não é o que? peraí, deixa mais uma chance é com A aham ácaro não desiste desisto aranha aranha é é verdade agora agora eu é começa com B o animal que eu tenho nojo nojo bem nojo barato barato agora com calma e deixa pensar pensa 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 qual que é o animal? vai rápido, rápido que o tempo está passando tem que ser tudo L L L L lagosta não é é é limo ah limo não é animal é lagartixa não desisto cobra cobra começa com L eu não sei a letra que a cobra começa hahaha com C C C eu tenho medo bom o meu vai ser com vai ter medo de cobra é eu também tenho medo de cobra cobra perigosa né ainda mais as venenosas então a minha começa com a letra L também agora L de verdade não L de C L de L eu tenho na verdade eu não tenho medo eu tenho nojo 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 hahaha quando a gente faz assim E Scorpio Eu começo com a letra I E Com L L de lata L de laranja L de larga artista